Policiais das delegacias de Cruzeta e São José do Ceridó efetuaram a prisão de dois suspeitos. A informação que nós temos é que deu a tentativa de assalto a uma lotérica da cidade de São José do Ceridó. Inclusive uma moto com a placa adulterada. Sargento Fernando, como é que isso aconteceu e a polícia conseguiu localizar e apreender os suspeitos? Positivo, eles tentaram assaltar uma casa lotérica na cidade de São José, mas não conseguiram. Aí imediatamente foi comunicado o fato da polícia e alguns populares informaram que eles estavam em uma moto verde e tinham saído em direção a Cruzeta, pela estrada da carroçada. Aí o pessoal de São José comunicou a guardação de Cruzeta, eu e mais dois soldados saímos em diligência e o pessoal de São José também saíram. Lá ali na comunidade conhecida como a Iparne, nos deparamos com os mesmos, aí demos voz de prisão e conseguimos prender os mesmos. No poder de cada um deles, cada um com revolta, um revolta de 5 tiros e outro com revolta de 6 tiros. Eles já são conhecidos já do meu policial em Cruzeta, já tem identificação deles? Positivo, eles já são conhecidos, inclusive um já tem um homicídio, Brasileiro de Natal. Qual deles? É o Paulo Sérgio. E esse outro, ele já é pequenos furtos, já tem passagem também, já são velhos conhecidos da polícia. Identificação do segundo você já tem? Ainda não, está com o pessoal da civil. Com o pessoal da civil, então houve uma tentativa de assalto. Houve uma tentativa positiva. Não aconteceu o assalto em si, sabe por quê? Segundo o pessoal lá da casa loteira, que é brindada lá, eles não conseguiram entrar. Estava fechado, atento pela janelinha, né, aí eles não conseguiram. Não conseguiram? Não conseguiram porque aí é brindada lá, se não fossem eles tinham conseguido. Inclusive a moto está alterada. As letras eles conseguiram transformar, por exemplo, de um 5 eles fizeram 6, de um Y eles fizeram M. É uma informação se a moto é produto de furto? Vai ser averiguado, né, pelo pessoal. É averiguado. É, o pessoal da civil está averiguando aí. Então foi uma ação rápida da polícia que conseguiu fechar o cerco? Muito rápida. Como as cidades são próximas uma da outra, aí a gente se comunicou via rádio. Aí logo em seguida chegou a aguardação do GTC de Caicó, Jardim Seridó, Acari. Aí o cerco se fechou e não teve como eles conseguirem sair fora. E essas armas, elas têm informação, pelo menos a PCB está com alteração nas armas, numeração raspada, ou coisa parecida? Não, não, as armas estão normais. E cada um assume que é... Segundo eles é porque tem inimigo e usam as armas para se defender. Usam para se defender. Segundo eles. Mas a gente sabe que é usado em outros meios, né, em outros delitos. Pequenos delitos que eles cometem na cidade. Então acabou preso o Paulo Sérgio, né, e você é o? Como é seu nome? Aunei. Aunei, as duas armas são de vocês? A minha é da Bahia Preta aí. Vocês têm inimigos e também informam que polícia anda armada? Eu tenho inimigo e eu estava andando com essa arma aí porque eu não vou morrer, né. Os inimigos que eu tenho aí, que eu tenho coragem de fazer também. Você é de onde? Sou de Cruzeta. Cruzeta. Qual é seu nome mesmo? Aunei. Completo? Matheus Vicky da Silva. Quantos anos, Aunei? Eu, 23. 23 anos. Vale a pena essa vida do crime, Aunei? Para não morrer, vale, né. Os caras tentam me matar. Mas o assalto, vocês iam fazer o assalto à lotérica mesmo? Estão dizendo aí que não iam fazer, mas não pegaram nós com essa roupa. Pegaram com as armas, com essa roupa não. Foram prendidas roupas também? Foi. Pegaram com a roupa aí e disseram que é nossa essa roupa aí, mas não é não. Não é de vocês, não é? Você esteve na lotérica? Não, esteve não lá, não. E você, Paulo Sérgio? Não, eu também não tenho nada a ver nesse negócio aí, não. Todos já me acusam, não. Você estava na companhia do Aunei, quando foi preso? Estava lá no sítio, né. Foi pego no sítio. Por que os dois estavam com essas armas? Porque eu tenho um inimigo aí, eu já matei gente aí já também aí, e quero me matar aí, vai me ameaçando aí, ameaçando todo mundo aí. E eu tenho essa arma aí para me defender. Se eu pegar, ou é eu, ou é eles. Você tem medo de ser pego sem arma, né? Eu não tenho medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer. E para não morrer, eu acaba ter que matar. Paulo, você esteve na lotérica lá, hoje, hoje? Nós estivemos nem em São José, quando eu estivemos em lotérica. Estão tão tranquilos disso aí? Estamos. Nós não fizemos nada, né? Você esteve no presídio, Pereirão, você? Já. No presidiário. Quanto tempo lá? Rapaz, eu passei 10 meses e 18 dias lá. Furto? Não, tráfico. Tráfico de drogas. E Paulo Sérgio, homicídio? Eu passei 9 meses aí e 7 meses em Alcaçuz. E ultimamente estava fazendo o que? Trabalhando? Faz dois meses que eu estou soltando na rua aí, a polícia vai me perseguindo, direto aí para cima e para baixo aí. Tem um carrinho de cachorro quieto que eu estou atrás de trabalhar aí para sustentar a minha mulher e meu filho aí. E a polícia vai correndo nos meus pés aí. Tem gente lá em cruzeta aí que eu não vou tocar nome. Eu não vou nem tocar nome não, vou deixar para lá. Não vou dizer não, vou deixar para lá. Na lotérica, você está tranquilo aí? Estou tranquilo. Não tenho nada a ver com esse negócio da lotérica, não. Muito bem. O Paulo Sérgio, eles negam qualquer participação na tentativa de assalto à casa lotérica da cidade de São Miguel de Ceridó. E eles afirmam que estavam armados porque tem inimigos. Claro que o caso será averiguado e será investigado pela polícia civil. Uma ação dos policiais militares da cidade de Cruzeta com apoio dos policiais de São Miguel de Ceridó, que tem à frente o sargento Jadir Lima. Que chega nesse momento aqui, sargento, ele inclusive disse agora há pouco a nossa reportagem que falará em outra oportunidade, mas que realmente vem para averiguar toda a situação. Com imagens e apoio do blog Jair Sampaio, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.